Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. 3. Videofaria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo. Nesta feira de agricultura, uma vinha formosou, desta gente animada. Cá para comigo, são mais belas pessoas e trazem aí consigo ainda mais velhas bem boas. Ora, um, dois, três, a ação, toca a guitarra e o violão, para cantar ovelhas na feira. Ora, um, dois, três, a ação, toca a guitarra e o violão, para cantar ovelhas na feira. Saúde toda a velha casada, a viúva e a divorciada, e também é que a solteira. Saúde toda a velha casada, a viúva e a divorciada, e também é que a solteira. Saúde toda a velha casada, e aqui mesmo ao começar, quero ir dando as minhas provas. Eu, as velhas, vou cantar, mas não tiro o olho das novas. E meu avô Gaspar, com tua avó foi jogar, isto com uma bola só. E meu avô Gaspar, com tua avó foi jogar, isto com uma bola só Meu avô bem chutava, mas a bola não entrava, na valida tua avó Meu avô bem chutava, mas a bola não entrava, na valida tua avó Meu avô que não merece, pôs-te logo a defilhar, isto até parece a seleção a jogar Reparem naquele Gaspar, que na guitarra está a tocar, aqui nesta ocasião Reparem neste Gaspar, que na guitarra está a tocar, aqui nesta ocasião Ele bem sabe que as velhas são tal e qual as abelhas, têm emel e têm forrão Ele bem sabe que as velhas são tal e qual as abelhas, têm emel e têm forrão Isto está uma maravilha, nesta quadra eu explico, tanto animal na nossa ilha E foram buscar este opinho Este Bruno Oliveira é uma boa companheira, é o melhor que só Jorge tem Este Bruno Oliveira é uma boa companheira, é o melhor que só Jorge tem Ele é muito meiguinho, mas tem esse jeitinho, que às vezes não convém Ele é muito meiguinho, que às vezes não convém Ele é muito meiguinho, mas tem um certo jeitinho, que às vezes não convém Não é mau rapaz, mas logo se percebe, gostava de ter atrás o que as mulheres têm à frente O Vespar tem inteligência, mas sofre da impotência e aí a pomba não lhe afita O Vespar tem inteligencia e aí a pomba não lhe afita Toma xaropes e xar, remédios do quanto há, mas ela não lhe afita Toma xaropes e xar, remédios do quanto há, mas ela lhe afita Toma Viagra concentrado, amendo e café Mas nem sequer escuroado, este pôr-se aguenta em pé E o avô deste oliveiro só queria brincadeira Mas faltava o principal O avô deste oliveiro só queria brincadeira Mas faltava o principal Quis-te o mar ou viagra, mas não há alguém de tua carga E morrer no hospital Quis-te o mar ou viagra, mas não há alguém de tua carga E morrer no hospital O caixão foi aberto, uma fazenda singela E quem estava lá perto, mais parecia um barco a vela Este Gaspar é muito rico porque na ilha do Pico tinha um bote baleeiro Apanhava baleias e queixalotes derretia Tuicinha aos potes e daí vinha o dinheiro Mas este Gaspar então era fino da ideia Mas agora não tem arpão para trancar uma baleia E a avô deste oliveiro só queria brincadeira E a avô deste oliveiro gostava de brincadeira Adorava mesmo brincar A avô deste oliveiro gostava de brincadeira Tava muito de brincar Me disse que o meu avô da fruta ela gostou Foi um tal se consular Me disse que o meu avô da fruta ela gostou Foi um tal se consular Só que da brincadeira tudo saiu bem torto Ao fim de nove meses nasce a mãe deste amor Há uma velha na calheta que tem uma vaca branca e preta Que monta a beleza e expande Há uma velha na calheta que tem uma vaca branca e preta Que monta a beleza e expande O marido nem gosta dela Tenham a vaca amarela daquelas de ramo grande Eles estão sempre a brigar Cada qual a melhor vaca quer Ele já diz que vai cortar os cornos à vaca da mulher Já conhecem todos O Antônio Nantes O Alcino Tancur E o José Gaspar Toda a gente já conhece Escolha a apresentação Eu até agora vim das velas e vi lá um preto Um peloto ouro Jeitoso Vim lá com um papagaio em cima do ombro E uma mulherzinha que era com aquilo E diz que lindo bicho E diz o papagaio Terá-se-o de Angola Há um velhote que estava a morrer E ele tinha seis filhos E tinha dúvida no último filho se era dele E chamava a mulher e disse A mulher, eu nem quero morrer com este desgosto Tu vais ser se era para mim Aquele último filho que a gente teve é meu filho E eu disse, aquele é os outros cinco é que não são Mas quando olha aqui à Semana Cultural Vem muita gente de pico também para lá E dois indivíduos encontram-se E pergunto O que é que andas fazendo? Olha, ando à procura da minha mulher Homem é engraçado que também anda à procura da minha Como é que é a tua? A minha? É uma loura com os cabelos muito compridos Lindos, pá Uns olhos azuis muito brilhantes Uma cara linda, pá Uns seios muito bem trabalhados Umas ancas bem torneadas Umas pernas altas lindas E como é que é a tua? Não interessa Vamos aí à procura da tua Vinha uma mulherzinha com o bebê ao colo No autocarro da carreira E às tantas o bebê começa a chorar E ela tira o saído A peito ao bebê E o bebê continua a chorar Ela diz Como se não oidou o senhor? Daí a estante outra vez O bebê a chorar A senhora tira o saído A peito ao bebê E eu continuo a chorar Como se não oidou o senhor? E às tantas levanta-se um cavalheiro e diz É minha senhora A senhora vai ter que resolver isto Porque eu era para ficar na Urusilina E já vamos dar calhete